Atenção para todos, se vim no escolar. Bom dia, senhor professor. Muito bom dia, como estão meninos? Estamos bem, não sabemos, senhor professor. Ok, muito bem, muito bem. Niqueto, Niqueto, está a escutar música? Você, venha ao quadro. Professor, diz lá, uma já igual a quanto? Mas já, professor, ela tem que cojará, pá. Até merece cantar na turma, igual a 11. 11? Por que 11? Explica-me lá isso. Mas esses, eu todos os dias os explico aqui. Mas 11 mesmo, você pensou mesmo? 11? Ah, sim, 11, sim, senhor professor. Porque eu não gosto de um, que eu não tenho a garra, nem um, que não. Como 11? Então, quero que lê-lhe isso, não me explicaram isso. Não me explicaram como, senhor professor, se 11? Ninguém errou e todo mundo morreu, então eu tenho que ir para 11. Não sei. Epa, tem que chamar outro aluno. Navarapilli? Navarapilli? Presente. Ana, venha a resolver essa conta aqui. Tá bom. Uma chum é igual a pili. Pili? O que quer dizer pili? Pili, senhor professor, é toche. Oh, uma sola de palmas para um Navarapilli. Muito obrigado, Navarapilli. Você acertou. Olha, turma. Cadê o Macoro aqui? Não lhe vejo. Onde está o Macoro? Ainda não vejo. Atenção, senhora professora. Ah, não se fala do diabo, pode entrar. Atrasou por quê? Quero me iria levo aqui. Fala português. Que área português, que área matemática. Você é muito burro. Que burro lhe errou, texia. Sai fora. Eu quero ir fora, como vi levá-la, não se dá de tampé. Você, você... Quem te mandou? Sai daí. Olha, se não sai por bem, vai ser com pontapé. Espera aí, até cá. O pé, a pé, o 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 pé. Senhor, burzor, oh, não entendi. Esse é assim mesmo, o texto apontar em mim. Oh. Mas, afinal de contas, vocês são alunos mesmo? Eu sair de Maputo, vir aqui só para me barreir a cabeça? Ô, senhor Borzore, você entende que é durma 99, ô cicleta. Já fui de higiene. Lá pé. Voz do comando. Adeus ao Bartóz e Belénas Golar. Até amanhã, senhor professor. Tchau, pai, pai. Pai. Olha, calma, 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 meninos, calma. Oh, não acabe assim, ok? Quando o zinho já se toca, é a hora da saída. Já vamos e no Borzore, até amanhã. Pai, pai, calma, 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 calma. Até amanhã, por favor.